E o doutor acabou agora já puxando o meu próximo assunto, que todo mundo bate nessa tecla, todo mundo bate, várias emissoras, os jornais, a mídia em geral, né, sobre o trânsito, não é verdade? Os acidentes de trânsito nesse período do carnaval, por conta dessa mistura ingrata aí que volante também não pode entrar de jeito nenhum, né? Graças a Deus que hoje em dia tem os aplicativos de transporte aí que estão ajudando um pouco, né? Porque, ó, gente, agora o que vai acontecer? As mudanças na legislação de trânsito também, a gente vai falar desses dois assuntos, né? Estão previstas agora para 2019, não vão afetar só a vida dos motoristas, tá? Mas também dos ciclistas e dos pedestres. O Pedro Romero tá aqui, ele é coordenador de educação para o trânsito da Secretaria de Trânsito de Rio Preto. Tudo bom com você? Tudo bem, você. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Você viu só que as coisas não combinam, né? Álcool com volante, muito menos, né? Energético com álcool não combina. Álcool, energético e volante, muito menos. É, não combina. Assim como o doutor falou que o carnaval não combina com o coração, né? O álcool não combina com a direção. E o trânsito também não gosta dessa combinação. Então não funciona muito bem mesmo. De fato, é complicado. Esse período de carnaval acontece, aumenta muito o índice de acidente justamente por causa dessa questão. Eu toquei no assunto agora dos APPs, né? De trânsito, que as pessoas podem, ah, tudo bem, vai, vou beber, então já vou sem carro, vou de APP. Com a chegada desses APPs, não melhorou? Mesmo assim as pessoas ainda não se conscientizaram? Então, é... Ou pensa aqui, nunca vai acontecer comigo. É mais ou menos por aí. As pessoas, elas imaginam o que acontece com os outros, mas comigo não, né? É aquela coisa, né? Vou tomar só uma cervejinha, duas cervejinhas, aí se você for analisar os efeitos que uma lata de cerveja provoca, duas datas, vai diminuindo. Vai diminuir a visão periférica, você vai perdendo alguns sentidos que você tem por causa de uma latinha às vezes. E vai aumentando a coragem, né? Aumenta a coragem. A pessoa fica corajosa, né? Dirige, vamos lá, acelera, tal, e ó, já viu, né? Bom, mas o Pedro tá aqui também pra falar da nova legislação de trânsito, que a gente tem que entender direitinho aí tudo que vai mudar, porque eu vi que não é só motorista, como eu falei, ciclista, pedestre, ô meu Deus, pedestre, e muitas outras pessoas vão ter que ficar aí. Quem que, se não respeitar a lei, vai ser multado? É isso mesmo que eu falei ou não? Exatamente, porque o trânsito, ele é tudo aquilo que se movimenta, né? Então a legislação atual, ela trabalha com o trânsito, mas ainda não prevê a legislação específica para o pedestre, para o ciclista, como você falou. Então agora vai ser inserido tudo isso, né? Porque hoje, por exemplo, a faixa é do pedestre. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que todo veículo de maior porte é responsável pelo veículo de menor porte. Ou seja, o menor porte é sempre o pedestre. Então todo mundo, até a bicicleta, a bike, é responsável pelo pedestre, né? Então a legislação deixa bem claro isso, que a faixa é dele. Então todo motorista que não respeitar a faixa de pedestre, se o pedestre quiser atravessar, ele é passivo de autuação. Tá. E autuação... Mesmo aquelas que não são elevadas. Mesmo que não são elevadas. Certo. A faixa elevada, ela é uma faixa de pedestre que ela facilita a acessibilidade. Ela é por ter aquele nível mais alto, ela é no nível da calçada, então ela tem esse... Porque eu percebo aqui em Rio Preto que quando a faixa é elevada, os veículos param. Quando a faixa não é elevada, os veículos não param. É, ele para porque ele não quer quebrar a mola do carro dele. A verdade é essa, né? Porque ele quer respeitar. Não é educação, então, né, Pedro? Mas deveria ser, né? Mas não é. Deveria ser. Quando tem um farol, um semáforo, o pedestre tá aguardando, o semáforo abre pra ele. Os carros estão passando, existe uma faixa. Quem respeita o quê? O carro respeita o semáforo ou respeita o pedestre? Nesse caso, o semáforo é soberano. Agora, se o pedestre está atravessando a faixa e o sinal abriu para o veículo, o veículo tem que aguardar o pedestre terminar atravessando. Para depois ir. Sim, exatamente. Ufa! E é verdade que se a gente conseguir educar, né, esses pedestres também, os ciclistas também, também, você acha que isso vai melhorar o trânsito no geral? Porque, como nós fizemos um programa esses dias, né, depois de alguns atropelamentos de ciclistas, né, a gente sabe que realmente eles são menores que o carro, que o carro tem que vê-los, etc. Exatamente. Mas tem alguns ciclistas que abusam também, que eu percebo que já vi cruzar em frente do carro, não respeitar a rotatória muitas vezes, né? Então, às vezes eles vêm tão rápido, né, parece uma moto e quem está dirigindo tem que tomar cuidado, realmente. É aí que entra a multa para o ciclista ou não vai ter? A multa, ele vai ter, vai ser a mesma legislação que existe para o veículo. A bicicleta vai passar a ser... Ser um veículo. Um veículo, ele já é um veículo, né? Sim, sim. Mas ainda não tem a reglamentação que... Como se fosse uma moto. É, como se fosse uma moto. Ele vai passar a ter isso aí. Então, não é simplesmente porque ele cortou. Se ele cortou, ele está colocando a vida dele em risco. Apesar de eu, como motorista, sou responsável, né, por ele, porque o meu veículo é maior que o dele, ele também tem que se preocupar, garantir a vida dele. Então, ele não pode ficar se arriscando porque ele é beneficiado por uma legislação. Não, ele tem que cuidar da vida dele também para que não haja nenhum acidente, né? Apesar de eu, motorista, ser responsável por ele. Tá. Então, tem que... E essa legislação vai fazer o quê? Vai fazer com que ele cumpra a legislação dentro da sinalização esquisita. E a sinalização foi feita para que garanta o direito de ir e vir de todo cidadão. Então, todo mundo tem seu direito de ir e vir, segundo a Constituição Federal. Certo. Então, a sinalização de trânsito serve para isso. Então, ele vai ser obrigado a respeitar a sinalização. Assim como o pedestre também. Sim. Se a faixa é para ele, a legislação vai o quê? Forçar com que ele passe pela faixa de pedestre. E não fique cortando o carro, porque isso também, gente do céu. Quantas vezes eu vejo, estou parada numa avenida, às vezes a avenida, pô, os carros passando e as pessoas atravessando no meio do carro, nem olha para ver se tem moto vindo. Não olha, vai lá, não está no celular, não está nem aí. Então, fica mais difícil o trânsito num todo, né? Porque você está dirigindo, você tem que cuidar de tudo. Você tem que cuidar do seu carro, tem que cuidar do carro do lado, da moto, do ciclista, do pedestre. Se cada um se conscientizar do seu lugar, fica tudo mais fácil. Exatamente. E quando que começa essa nova legislação? É nesse ano agora, ainda não está com data definida ainda, né? Mas ela vai sair esse ano de 2019, com certeza. Vai virar, já está aprovada? Já vai virar. Está aprovada. Então, vamos lá, né? Vamos começar a olhar direitinho aí onde que a gente tem que andar e aonde que a gente tem que circular olhando sempre as placas. Vai ter alguma mudança nas próprias placas? Vai ter as placas de regulamentação para essas pessoas específicas, né? Para o ciclista, para o pedestre. As placas já existem e vão continuar como estão. Vão ser criadas novos mecanismos para informar, para alertar e para regulamentar aquilo que vai ser legislado. Entendi. E quem que vai multar as pessoas? É os mesmos agentes de trânsito que multam os... Tá. Mas se tiver uma galera no centro, lá andando no meio dos carros, assim, e o guarda vê lá, fala, ó, aquela galera está errada. Como é que ele vai fazer para fazer essas multas? Ele vai... Ele chega e vai ter que abordar essa pessoa? Ó, você estava andando no lugar errado? É mais ou menos isso? Então, a partir do momento que ela vai ter identificação, não sei se já começa a, por exemplo, a bicicleta, a bairra, que ela vai ter que ter identificação, como as motos têm. Se já entrar nesse ano valendo como exigência da identificação, é mais fácil para ele. Senão, ele vai ter que abordar por um tempo até que se regulamente a identificação. Muito bem. Vamos ficar de olho agora, né? Vamos ficar de olho. E, ó, aproveitando esses assuntos que nós estamos falando aqui, né, de bebida, de volante, de novas leis, vale a pena mostrar para você o vídeo da campanha de conscientização sobre a importância da responsabilidade ao volante do governo do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada. Imprudência tem consequência. Uma selfie ao volante. Dois mortos. Duas cervejas. Três mortos. Um avanço de sinal. Quatro mortos. No Carnaval, redobre a atenção. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. Parabéns pela campanha, né, isso aí. Vamos passar para frente esse vídeo aí para conscientizar o maior número de pessoas possível. É o respeito, né, gente? É o respeito aos outros, é o respeito a si próprio, né? Uma vez uma enfermeira aqui da Unimed falou para mim assim, Ah, Miri, eu gosto de cuidar das pessoas porque as pessoas são sempre o amor de alguém, né? Então, eu sou o amor de alguém, você é o amor de alguém, a pessoa que está no carro do teu lado é um amor de alguém. Então, vamos respeitar isso. Vamos saber que no carro do lado pode ter um bebezinho, pode ter um cachorrinho, pode ter um idoso, né? Pode ter uma pessoa que está dirigindo devagar. Não vai buzinando atrás dele. Ele respeita a história daquela pessoa. Ela pode estar vindo do enterro da mãe dela. Você está entendendo? A gente não sabe de nada. Eu estou exagerando aqui? Estou. Mas é realmente isso. Porque o que acontece com a gente, acontece com a outra pessoa também. Então, isso é uma falta de empatia muito grande. Além da falta de responsabilidade total, né? De uma pessoa beber e pegar no volante, ainda mais esse mundo maluco que a gente vive. Falei bonito agora, né, Pedro? Muito bonito. Não falei? Está de parabéns. Mas é verdade, é que eu fico doida com essas coisas, porque acontece tudo embaixo do nosso nariz e as pessoas continuam na mesma vibe, como se não estivesse acontecendo nada. E as coisas estão acontecendo. Exato. Aumenta? Vocês aumentam? Estão preparando alguma fiscalização a mais para o carnaval? É, nós estamos porque nós estamos muito preocupados, né? Nós fazemos parte da década mundial de redução de acidentes no trânsito e, por consequência, óbitos, né? Então, nós estamos conseguindo. Nós temos um convênio com o governo do Estado de São Paulo, que é o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, onde nós temos índices, metas para atingir. E Rio Preto, na área urbana, nós estamos conseguindo atingir a meta todo mês. Infelizmente, nas rodovias ainda não. Ainda não. Mas na área urbana estamos conseguindo. E estamos trabalhando firme nisso, porque nós queremos preservar vidas. Nós queremos reduzir a zero, vamos dizer assim, nesses acidentes, principalmente fatais aqui em Rio Preto. Então, nós vamos trabalhando. No carnaval agora, vamos estar fazendo uma campanha educativa de conscientização. Então, nós vamos estar fazendo blitz nas ruas no período da noite, que é onde a moçada sai já para se preparar para a balada, para a noite, né? Então, em ponto estratégico, onde tem bares que eles possam estar. Então, vamos estar fazendo blitz. Vamos estar distribuindo para eles leque de carnaval com mensagem positiva. Se você estiver passando lá como motorista, por exemplo, a mulher, vai ter uma rosinha para te entregar, para a criança, um docinho. Para isso é para desestressar, para deixar a pessoa, assim, dar aquele clima de cordialidade, de respeito, de segurança. Então, tudo levar um sorriso para as pessoas. A ideia é essa, aí nós vamos estar no sábado, domingo, segunda-feira de carnaval, fazendo esse trabalho, visando, justamente, levar essa mensagem positiva para que o pessoal realmente tenha consciência, né? E a mensagem que eu vou passar para eles aí, se você beber... Deita, deita e dorme lá. É, dê a direção para outro, né? Faça o Amigo da Vez, que é uma campanha que a gente tinha antigamente. Faça o Amigo da Vez, aquele não vai beber hoje, os outros vão beber e ele vai levar os outros para casa. Ou então, larga o carro, pega um táxi, alguma coisa. Mas não provoca as ideias, como você falou, às vezes, não é só você, né? Tem pessoas que estão em trânsito, né? E que, às vezes, podem ser inocentemente vítimas. Então, vamos fazer essa campanha, fazer uma campanha pesada para realmente... Que bom, que bom. E você falou uma coisa interessante, porque todas as nossas cidades aqui, elas ficam muito próximas das rodovias, né? Tudo pertinho da rodovia. E muitas pessoas pegam rodovia para ir mais rápido, para cortar caminho, né? De um ponto ao outro da cidade, né? Sem esquecer... Esquecendo que na rodovia tem gente que está vindo de muito longe. Tem gente que está cansada, tem gente que está com sono, tem caminhoneiros que estão vindo de outros estados e estão na mesma rodovia. Então, você, às vezes, que vai andar poucos metros ali na rodovia, logo para já entrar na próxima saídinha ali, fique atento, que ali não tem só gente da sua região, gente que está ali acostumado com o local, como nós estamos, né? É gente de fora que está passando por ali, né? Você está com uma visão urbana. Quem está vindo da rodovia tem uma visão completamente diferente. Então, é um conflito, é um choque. E no Rio Preto, nós não temos vias expressas. Por exemplo, em São Paulo, tem a Marjona do Tietê, Marjona Pinheiro, são vias expressas. Nós não temos. Então, a população de Rio Preto transforma a rodovia em vias expressas. Exatamente. Então, fica um problema crônico, né? E outra coisa também que a gente estava comentando, né? Que saiu até no jornal hoje, foi a mudança do bafômetro. Isso já aconteceu? É uma evolução do aparelho, Pedro? É uma evolução. Ele está para ser implantado agora, né? Que até está saindo reportagem nos jornais, tudo. Que o novo bafômetro não vai precisar mais assoprar como o atual. Ele vai captar o álcool no ar mesmo, já vai captar. Então, vai ser uma evolução. Bem mais. Então, apuradinho, né? Aham. Puxa vida. Pode ser. Tá, Pedro. Quero te agradecer por ter vindo, agradecer pelo seu trabalho, por toda essa conscientização bacana aí, que é fundamental. Eu não sei se eu tenho tempo, queria só falar uma coisinha. Tem, tem, tem. É o seguinte, aqui, Rio Preto tem uma característica meio atípica com relação ao carnaval. A nossa moçada, a nossa juventude, sai muito para as cidades por perto. O carnaval aí é muito forte na região. Então, eles vão pegar muita rodovia. Verdade. Então, a gente tem que pedir para o pessoal, galera, muito cuidado. Você tem um amigo da vez, um de vocês, sempre dá a direção para essa pessoa que não bebeu. Principalmente se você vai pegar rodovia em qualquer lugar. Vai e dorme lá na casa de alguém. Dorme, né? Faça alguma coisa, mas não pegue a rodovia, não entre na rua se você estiver alcoolizado. Isso mesmo. Pega um app aí de transporte, como eu falei, divide entre quatro pessoas, sai baratinho para todo mundo. Já organiza isso antes, já vê quem vai, já contrata alguém, ou às vezes um cara para levar e buscar. Às vezes fica mais barato que até você pedir o app, mas não põe a mão no volante se você beber. O bom é que não beba. Eu quero que não beba. Eu quero que ninguém beba. Mas se beber, não vai dirigir, né? Exatamente. Que daí é... Por favor. Não posso falar, mas é a tupla, né? Que você vai fazer. Você entendeu, né? Obrigada por ter vindo, viu, Pedro? Valeu, tá? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado.